Muitas pessoas acreditam que a organização engessa a criatividade, como se a gente perdesse a nossa espontaneidade caso a gente queira organizar as coisas. Para mim sempre foi muito claro que a organização da rotina no dia a dia e de eu ter espaços para explorar minha criatividade vem da criação de contextos na rotina. O contexto é uma ambientação que você cria que permite que você seja mais criativo, que você esteja mais concentrado ou que você queira relaxar, por exemplo. E para mim, se existe um fator determinante na criação dessa ambiência é a música. Eu fui convidada pela Spotify Premium para falar um pouquinho sobre as vantagens do plano família. Não sei se vocês sabem, mas aqui em casa todos nós somos meio musicais. Eu conheci o meu marido porque eu tinha uma banda cover dos Beatles quando eu era adolescente e ele viu o anúncio procurando músicos para essa banda. Entrou em contato comigo, veio, fez um teste, entrou na banda e a gente acabou ficando muito amigo. Em determinado momento a gente começou a namorar e isso já faz mais de 20 anos. A gente nem precisa dizer o quanto os Beatles são importantes para a nossa história. Mas se você quiser ter uma prova ainda maior a gente pode dizer qual é o nome do nosso filho. Sim, por causa daquele Paul. E hoje em dia na nossa vida é muito legal ver o quanto esse amor que a gente sempre teve pelos Beatles influenciou não apenas o fato de a gente ter ficado juntos, como o fato do nosso filho gostar também de música e gostar dos Beatles. Eu trabalho muito com criatividade. Eu sou escritora, eu sou criadora de conteúdo, eu sou professora também. E para fazer tudo isso eu tenho que criar no meu dia a dia essa contextualização correta. Como eu falei, a música sempre foi um fator importante para mim para eu conseguir criar essa contextualização. Quando eu acordo e vou ter a minha rotina de autocuidado, eu gosto sempre de ouvir uma playlist na Spotify Premium que traga músicas orientais, mais zen ou de sons da natureza, porque isso me ajuda a setar o começo do meu dia e ficar com a mente boa para o restante do dia. Já quando eu desço para a minha cozinha para trabalhar, eu gosto de preparar o meu café e coloco a minha playlist favorita, que é a Favorite Coffee House, para poder trabalhar, responder alguns e-mails, planejar o meu dia. Quando eu preciso me concentrar, nada melhor do que uma playlist sobre concentração, como a Deep Focus. Essa é uma playlist que eu adoro e quando eu estou escrevendo, seja um artigo acadêmico ou um texto para o blog ou um script para alguma aula, eu sempre uso essa playlist. Até para ir dormir eu uso playlists assim, porque existem playlists com meditações guiadas, existem playlists com sons da natureza, sons de chuva. A gente aqui em casa adora. O meu marido é músico, então ele mesmo usa muito Spotify Premium para organizar nas playlists dele as músicas que ele tem que ensaiar, as músicas que ele tem que tocar com a banda, fora as próprias músicas que ele adora. O nosso filho também gosta muito, então ele coloca as trilhas sonoras dos desenhos, dos filmes que ele gosta. E foi por isso que em determinado momento a gente achou fundamental que a gente fosse para o plano família do Spotify Premium. O primeiro fator foi realmente pela economia, porque você assinando o plano família fica muito mais em conta do que cada um ter a sua conta Spotify Premium. Esse plano família serve para até seis pessoas da mesma família que moram no mesmo lugar. Porque se tem uma coisa muito legal do algoritmo do Spotify é que quando você está escutando alguma música isso já entra ali na inteligência do programa do aplicativo para te recomendar músicas e artistas parecidos. E quando a gente usava uma mesma conta para todo mundo aqui em casa, isso ficava uma bagunça. Quando cada um criou a sua própria conta, a gente teve muito mais autonomia para cada um respeitar o ritmo de cada um e criar o seu próprio contexto ali no dia a dia. A gente poder ter essas contas organizadas ajuda demais, tanto na questão financeira, porque a gente economiza, mas pela praticidade também, porque assim cada um consegue organizar direitinho as suas playlists, as músicas e artistas que gostam. Um fator que vale a pena comentar sobre Spotify Premium plano família é o Spotify Kids, que faz parte desse plano família do Spotify Premium. Com o Spotify Kids, os seus filhos podem explorar músicas sozinhos ou junto com você, aproveitar conteúdo selecionado especialmente para o público infantil, então isso já dá uma tranquilidade, e criar essa contextualização, musicalizar o dia deles da hora de brincar até a hora de dormir. Por exemplo, a questão do controle parental é bem bacana, porque assim a gente consegue ter uma noção melhor do que o nosso filhote está ouvindo. Existem outras vantagens também do Spotify Premium no plano família, que é você poder ouvir todas as músicas no modo offline, onde quer que você esteja, não ter anúncios, só música, sem parar, isso é muito importante, escutar a música que você quiser, quando você quiser, pular quantas faixas quiser, só clicar para passar para a próxima, enfim. E eu falei bastante que a nossa família foi influenciada pelos Beatles, porque todos nós amamos muito, mas o mais legal de tudo é a gente poder compartilhar tantos momentos juntos, um influenciando o outro com os seus gostos musicais. Por exemplo, eu gosto mais de rock, meu marido gosta mais de soft rock, é um estilo um pouquinho mais light, e o nosso filho já apresentou muitas músicas gostosas para a gente, que ele aprende com os desenhos das trilhas sonoras dos filmes que ele gosta. O simples fato de ouvir bastante uma trilha sonora, um disco, um artista que eu gosto, como por exemplo, Nando Reis, que eu sou apaixonada. De tanto eu ouvi, o meu marido acabou sendo influenciado, e hoje é um dos artistas preferidos dele também. Um desenho que o nosso filho é apaixonado, e aí eu acabei me apaixonando também, é o Steven Universe. E tem toda a playlist com as músicas do filme, da série, no Spotify Premium. E a gente tem do plano família, a gente consegue ouvir juntos, e também compartilhar toda vez que a gente encontra uma música que a gente goste mais. E é muito maravilhoso isso, como uma criança que nasceu de uma banda que nós sempre fomos apaixonados, também gosta dessa mesma banda, e todos nós somos tão apaixonados por música, que ela também influencia até no que a gente está ouvindo e gostando também. Como eu falei, a música, para mim, é essencial para a criação desse contexto no dia a dia, e todo o contexto favorece a minha criatividade, a minha concentração, e aqueles momentos que eu quero simplesmente relaxar. E a partir do momento que você começa a trazer isso para dentro da sua família, especialmente com esses recursos como o Spotify Premium oferece com o plano família, você está, acima de tudo, respeitando o ritmo de cada um, e favorecendo que cada um crie os seus contextos ao longo do dia, de acordo com as atividades que precisa fazer. Ah, e só para terminar, uma das coisas mais legais do plano família é uma playlist criada com essa inteligência do Spotify, que é o Family Mix. Ou seja, ele pega um pouquinho do que cada um da família está ouvindo e monta uma playlist especial para todos. Então, se vocês estiverem saindo de carro, indo viajar, fazer alguma coisa juntos, preparando uma refeição na cozinha de casa, enfim, vivenciando a vida juntos, vocês podem colocar essa playlist e descobrir novos artistas, novas músicas, novos discos muito legais que tenham a ver já com os seus gostos, porque isso já foi registrado anteriormente de acordo com aquilo que você escuta. Se você se interessou, você pode experimentar esse plano se você nunca foi assinante Spotify Premium. É uma boa maneira de saber se vai funcionar para você, mas tenho certeza que vai. Essas foram as dicas, então, de uma família que trabalha com criatividade, ama música, e faz do dia a dia, da rotina, das atividades e do nosso relacionamento um grande cenário para essa trilha sonora que a gente ama tanto. Tchau e até o próximo vídeo.